Olá, pessoal! Aqui sou eu, Andrei Ashkar, para mais um Andrei Responde. Eu respondo. Então, a ideia desse projeto nosso é justamente responder as perguntas, as dúvidas que a galera que segue a gente manda, porque a gente está aqui para compartilhar informação, trocar ideia, falar as coisas que eu penso sobre corrida que talvez possam ajudar, contribuir, como vem contribuindo com a corrida e com a vida de muita gente. Essa é a nossa ideia. E se você quer saber mais sobre corrida, se você quer, pô, saber se eu já respondi algumas outras coisas, as suas dúvidas que você possa ter, se liga no canal, dá uma olhadinha aqui no canal, a gente já respondeu algumas perguntas e vamos buscar estar sempre repetindo esse Andrei Responde, além da produção de outros vídeos. Nessas perguntas, a gente tenta responder de uma maneira bem sucinta, rápida, para tentar esclarecer de forma simples essas dúvidas. Beleza? Hoje vamos para a primeira pergunta aqui, que é a do Ávila. Dores na lombar, seriam problemas de postura na corrida? Vamos lá, Ávila. Essa questão da dor na lombar pode ser muita coisa, tá? A lombar, essa musculatura no seu tronco, ela trabalha estabilizando o seu corpo, então ela é muito exigida durante o seu dia a dia. Na corrida não é diferente, ela também é exigida. Por isso que você tem que preparar no melhor condicionamento dessa musculatura. Isso pode ser realizado com exercícios simples, específicos e também com a questão da postura, de como que você mantém a sua postura durante o seu dia a dia e a sua postura na corrida também. Se você já tem uma postura ruim no seu dia a dia e você ainda tem uma postura ruim na corrida, a corrida vai estressar mais ainda, a sua lombar já está carregada no seu dia a dia. Então tente focar na sua postura e principalmente no movimento, porque você precisa de movimento no seu corpo. Você precisa da execução de exercícios, tantas flexões de tronco, tantas extensões, flexão lateral, tudo mais. Exercícios que fortaleçam, que mobilizem a sua musculatura e assim melhore o condicionamento dessa região tão exigida. Beleza? Ou seja, olha a sua postura e fortaleça o seu corpo. Quer saber mais sobre isso? Acesse o vídeo que está na descrição falando justamente sobre a postura. Vamos para a segunda pergunta agora do Henrico. Fiquei duas semanas sem correr. Posso voltar na mesma intensidade do que parei? Vamos lá Henrico, essa questão da mesma intensidade para que você parou, eu vou falar de uma forma simples, porque a intensidade é tá difícil, tá difícil, tá difícil. Você vai perder condicionamento com duas semanas sem correr. Você vai voltar a correr na mesma intensidade no tá difícil, tá difícil? Pode voltar a correr no tá difícil, tá difícil. Só que não recomendo na mesma velocidade, beleza? Você não vai conseguir imprimir a mesma velocidade, porque esse tá difícil, tá difícil, vai virar um tá muito difícil, tá muito difícil. Então você vai exigir muito do seu organismo que perdeu o condicionamento nessas duas últimas semanas. É interessante que você diminua justamente essa intensidade, medida pela velocidade que você vai aplicar essa sobrecarga no seu organismo, até mesmo com a questão do volume, diminuir um pouquinho o volume para você ir aos poucos recuperando isso. Porque duas semanas paradas, você pode pensar que não, mas você perde condicionamento, ok? Vai ser uma exigência muito maior. Vamos supor que você estava correndo a 12 km por hora em 30 minutos, se você duas semanas depois correr a 12 km por hora durante os 30 minutos, vai ser uma exigência muito maior ao seu organismo do que as duas semanas anteriores. Beleza? Vamos à pergunta agora do João Batista. Treinos educativos devem ser feitos nos dias de treinos de corrida ou em dias alternados? Vamos lá. Eu recomendo, assim como recomendo lá no método Corrida Perfeita, caso você não conheça, acessa o link que tá na descrição do vídeo, em dias da própria corrida. Porque você vai aplicar esse exercício, vai fazer os educativos, já tá pensando, né? Você tá fazendo aquela ligação da consciência do seu corpo, trabalhando o movimento, e depois você já aplica isso na sua corrida contínua, no seu longo, no seu intervalado, seja o treino que você for aplicar. Porque isso tá mais vivo na sua mente, e você já vai aplicando na sua corrida. Mas nada impede que você possa fazer também em dias alternados, pra você estar sempre pensando na corrida. Beleza? Mas eu, particularmente, prefiro que seja feita antes da corrida, do seu dia de corrida ali. Vamos à pergunta do Alisson. Pular corda serve como fortalecimento para a corrida? Alisson, pular corda é uma ótima atividade. Você vai estar trabalhando ali de forma pliomédica, trabalhando o peso do seu corpo, vai estar trabalhando a resposta muscular, vai estar trabalhando ali a resposta do seu tendão, do seu músculo, agir rapidamente ali, trabalhando o seu ciclo alongamento e encurtamento. Você vai estar treinando essa resposta muscular do seu corpo. Além de ser um ótimo trabalho cardiovascular, que você vai estar fazendo, condicionando o seu corpo, trabalhando. É um exercício de fortalecimento? Bom, você vai estar fazendo uma forcinha ali, né? Depende do que você chama de exercício de fortalecimento. Mas é uma boa estratégia pular corda, pra você colocar no seu plano de treinamento mais geral. Eu gosto dessa ideia do pular corda. É interessante, porque você percebe como o seu corpo vai trabalhando ali, pra ter essa resposta rápida, né? Inicialmente, quando a gente começa a pular corda, você pode perceber com quem sabe pular corda, e quem tá aprendendo a pular corda, né? O tempo de contato no chão é diferente, ele demora pra responder a essa ação do peso, bater no chão e você retornar, né? Mas quem já pula corda com mais frequência, tem esse hábito melhor, bate rapidinho. É só curtinho. É só o necessário. Parece que o cara nem faz força, pra justamente impulsionar o corpo pra cima e passar a corda. E essa é a ideia também. Você otimizar esse sistema do ciclo de alongamento e cortamento, tendão, panturrilha, dos músculos que trabalham, tanto no seu joelho quanto no seu quadril. Seu corpo trabalha como um todo no pular corda também, nesse pequeno roupizinho, você vai pulando, 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 pulando. Justamente isso que você vai ensinando no seu corpo. Vai auxiliando ele a melhorar a sua dinâmica, que é muito utilizada na dinâmica de corrida. Beleza? Se você quiser saber mais sobre exercícios de fortalecimento, vai lá. Acesse o link que tá na descrição do vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das respostas de hoje. Se não gostou, me desculpe, mas deixe aí sua dúvida sobre as respostas que eu fiz, que eu vou tentar elaborar uma resposta melhor pra elucidar essas dúvidas aí, caso não tenham sido elucidadas. Se você tem mais dúvidas, que às vezes não são essas perguntas que foram respondidas hoje, dá uma olhadinha no canal. A gente já fala sobre bastante coisa na corrida. Se não achou a resposta necessária, interessante, pergunta de novo que a gente vai trabalhar pra isso. sempre compartilhando informação, buscando sempre a corrida perfeita, buscando conhecimento e compartilhando. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. 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 Obrigado.